Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 com nossos amigos youtubers que tá sendo muito incrível. E bom, no vídeo de hoje nós vamos atrás de finalmente fazer a nossa primeira atração no parque de diversões do TopCraft. Basicamente pra quem não tá ligado nessa trama, eu fui atrás e eu comprei 51% do parque, então basicamente metade do parque e o que mais é meu. E bom, eu preciso começar a pedir pra todo mundo fazer suas próprias atrações no parque e pro parque ficar pronto, que é um projeto muito legal. Porém, eu não posso pedir sem fazer, vamos combinar que isso não é muito legal, né? Então vamos começar hoje fazendo o nosso King, o nosso local de lutas, porque Lajota é PVP, mano. Lajota quer ver os bagulho louco. Aliás, antes de começar isso tudo, antes de começar o vídeo, já gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo e deixa o gostei pra ajudar o Lajota. Eu quero ver todo mundo descendo aí, ó. E deixa o gostei no vídeo, é muito importante, se a gente pegar 30 mil gosteis ainda hoje nesse vídeo, eu posto dois vídeos de meia hora amanhã. O vídeo de ontem não bateu, mas se esse bater, nós que vai, eu faço, prometo. Então aproveita aí que já desceu pra fazer isso e se inscreve, que a gente tá quase chegando a 600 mil inscritos. E pra vocês terem noção, a cada 100 mil views que esse vídeo pega, 40 mil pessoas não são inscritas. Então se é tipo, você aí, só você parar, descer aí no vídeo, deixar o gostei e se inscrever, tem uma chance de a gente chegar a 600 mil inscritos ainda hoje. Então faz a boa aí pro Lajota, mano, faz o meu dia um pouco mais feliz. Enfim, muito obrigado a todo mundo que tá deixando o gostei, se inscrevendo no canal, comentando. Isso definitivamente muda o meu dia pra melhor, vocês não tem noção do quanto. E bom, eu falei aqui com o Kesi no chat, porque ele vai fazer uma atração bem legal no parque, eu vou lá trocar uma ideia com ele, perguntar se ele já começou a fazer, quando que vai ser e tudo mais. Eu vou começar a dar uma perguntada na galera, tipo, dá uma aceleradinha só pra ver o que acontece. Mas antes, vamos dar uma olhada lá no centro da cidade e no parque em si pra gente ver como que ele tá. Eu soube que o Vida, que é o outro dono do parque, o nosso parceiro, ele foi lá e mudou algumas coisas. Vamos dar uma olhada do que ele fez, o que ele não fez, etc. E depois vamos tentar falar com o House também, por causa que o House também tem coisas pra fazer no parque, eu acho. Não sei, tem que descobrir, mas se não tiver, não sei se ele vai ter. Primeiro, vamos passar aqui no nosso bagãozinho. Cara, a gente não tá vendendo mais nada aqui. Eu acho que já já vai estar na hora da gente detonar esse caminhão aqui. Ou deixar ele só por deixar mesmo, tirar a loja e deixar ele não tá nem aí. E bom, no parque aqui, pelo jeito, o Vida colocou um carpete branco, bem interessante, gosto da ideia. E ele arrumou todas essas marcações, algumas marcações mais próximas com pedra. Aqui vai ser onde eu vou fazer a minha arena, galera. Tem um brinquedo do Delete aqui. Ele falou que ia contratar o Elcor pra fazer uma estátua aqui também, isso é bem interessante. Lá atrás tem um brinquedo. Interessante, interessante. Eu tenho algumas ideias de quem sabe contratar o Elcor pra dar uma melhorada, tipo, no chão do parque. Eu acho que tá muito simples. E quem sabe ainda a composição dele por si só. Eu acho que seria bem interessante fazer umas montanhas aqui, umas coisas na água, uns balões voando. Eu tenho bastante ideia interessante pro parque pra como melhorar ele, porém vendo com o tempo. Aqui tá fechada uma área privada. Acho que todos os itens do Vida tá aqui, na real. Enfim, vamos lá encontrar o Cass, que ele manda as coordenadas dele, depois a gente fala com ele e com o House. Então, bora lá. Ah, pera aí, só vê se uma loja de ferro rendeu antes. Caraca, sumiu um montão de ferro. Lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, que da hora. Eu tô feliz. Eu estou feliz, galera. Eu estou feliz. Aliás, outro dia aí, uns três, quatro dias atrás, ou dois, sei lá. Eu abri uma live, por causa que eu tava arrumando algumas ferramentas minhas, alguns itens em algum lugar. Por causa que eu tenho que arrumar mais itens. Ó, eu arrumei minha espada. Mas eu tenho que arrumar meu ender chest, minha shulker box, tenho que coletar mais shulker box. Então, tipo, galera, quem quiser, mano, aqui na descrição tá pra vocês me seguirem. Então, seguem lá na Twitch, por causa que de vez em quando eu faço umas lives lá, mostrando algumas coisas aqui do Top Craft. Aí, beleza. Estamos chegando aqui na base do Cass. Eu tenho que achar ele aqui agora e a gente falar com ele. Vamos ver se ele tá chegando aqui. Mano, ele tem um cavalo com armadura de couro. Eu acho que até a minha textura é um Minecraft, tipo, igual a roupa dele. Caraca, eu nunca vi um cavalo com armadura de couro, de verdade. Eu sabia que tinha, mas eu nunca tinha visto. Ó, já que ele tá ali e não viu a gente, vamos ficar espionando ele. Ele tá plantando umas árvores. Será que ele vai me perceber ou não? Ele literalmente não tá percebendo a gente. Ó, Supertrap 1 fica um zoom legal. Vou chegar mais perto, que eu não peço. Tá, ele não percebeu ainda a gente. Ele não percebeu. Eu acho que ele ainda não percebeu a gente. Bu! GG, assustei ele. E aí, mano, tudo bom? Ô, beleza, LG. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Aí, eu tenho novidades pra te contar, sabia? Me diga, Mi. Então, tá ligado o parque de diversões do servidor? Aham. Comprei. Você tá de brincadeira? Eu comprei, eu comprei. Ah, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Comprou do nosso brother 144? Então, eu comprei 51% das ações do parque. Então, eu sou dono de metade e 1%. Aham. Dinheirinha, dinheirinha, né? Seguinte, eu vim aqui falar com você, porque eu tava conversando com o Vida, sobre a gente dar uma adiantada no parque, por causa que eu acho que é um projeto muito interessante pra ficar parado e demorar tanto pra ser feito. Então, eu falei, ó, eu vou ver quem são as pessoas que são os projetos mais legais e eu vou lá conversar com elas sobre. E daí, como você tem um dos projetos mais legais do parque, eu queria vir aqui falar com você, tipo, quando é que você pretende fazer, quais são os seus planos, etc. Então, eu acho que semana que vem dá pra começar, né? Porque essa semana eu tive que sair do básico, você pode ver que a minha vida ainda é rural, veja a ruralidade desse ambiente. Eu tive que recolher recursos. O grande problema que eu tô tendo é recursos. Por exemplo, o primeiro projeto que eu quero começar lá é a montanha-russa e eu literalmente não tenho mais ouro pra fazer trilho, porque eu tô usando um dos projetos básicos aqui, entendeu? Então, se tivesse como a gente coletar recursos pra ajudar no projeto que vai ser pro parque, isso adiantaria bastante coisa pra gente. Então, que tal assim, e se eu estou meio disposto a fazer uma farm de ouro, ajuda você? Muito. Então, eu vou ficar assim, eu me responsabilizo por fazer uma farm de ouro pra você poder fazer trilho à vontade, pode ser? Alright, parece bom. Beleza, beleza. Tá, e daí, fora isso, tem mais algum projeto dentro do parque? Tem um projeto da minha parte, da Roda Gigante. E esse tá como? Como, qual que é os planos de quando vai fazer? Como funciona? O que precisa? Esse eu vou precisar fazer um redesign, tá? Mas eu quero também colocar uns efeitos lá, porque eu imaginei que a Roda Gigante, ela vai ser um efeito visual muito bom, né? Vai ser a cara dela, pra quem chegar de eliter, pra quem puder, né, chegar por lá. Então, eu quero colocar alguns efeitos visuais, muita lâmpada de redstone, se possível. É coisa que eu não quero revelar pra não dar spoiler, tá? Mas eu quero fazer uns efeitos lá. Então, basicamente, de recursos, é glowstone, é redstone eu tenho, ferro eu tenho, tudo que precisa de base que eu tenho. Ah, beleza, então. Então, esse aqui tá um pouco mais fácil, né? Então, eu tava bastante interessado em falar com você, literalmente, por causa que eu sabia que você tinha um projeto da montanha-russa, mas da Roda Gigante eu não sabia que era o seu. E eu tava olhando pro parque enquanto eu tava dando uma organizada nele, e, literalmente, esses dois projetos são basicamente a cara do parque. Ter esses dois projetos lindos e gigantes vai, tipo, mudar tudo a perspectiva do parque. Então, é um que eu tenho muito interesse em que vá pra frente, sabe? É, então, esses dois só vão ser a cara do parque, né? De longe dá pra ver a Roda Gigante, e é por isso que eu quero deixar ela bem legal de noite também, entendeu? Por isso que eu pensei nos efeitos visuais. Mas, eu tenho que fazer um redesign dela, o design dela vai dar trabalho. Então, eu preciso de tempo pra projetar. Agora, a montanha-russa, eu já tenho várias ideias. Sim. Então, eu já posso fazer primeiro. Então, eu vou desrolar esse negócio do ouro o quanto antes, e daí eu te ajudo no que for possível. Pode ser? Ok, fechado. Ok. Ah, e aliás, as suas quatro árvores cresceram enquanto a gente falava. Uau, esse server é rápido. Isso é bom, né? Isso é bom, né? Enfim, então, desculpa atrapalhar seu tempo aqui, eu só vim descobrir umas informações e precisar de qualquer coisa, pode falar comigo, beleza? Imagina, grato pela visita, venha sempre. Tamo junto, toma uma farta de abóbora da amizade. Toma aqui um sapo da amizade. Tem que ser quatro, senão não vira nada, né? Ah, e não confiar no prefeito, cuidado com ele. Eu ouvi falar coisas desse prefeito, hein? Eu não sei ainda o que pensar. Olha, mano, eu acho que nem precisa pensar muito, né? Porque se o cara é prefeito e não teve eleição, já tá a resposta aí, né? Verdade, né? Pensa nessa, pensa nessa. É verdade. O silêncio é o custo do silêncio, né? É, é complicado. Enfim, mano, eu vou indo lá. Muito obrigado pela conversa e pelas informações. Em breve a gente se fala mais, pode ser? Até breve. É, tchau, tchau. E pronto, falamos com o Cassie. Eu não falei muito com ele ainda no servidor, por causa que ele mora meio longe, tá fazendo os projetos dele, mas eu fiquei muito feliz de falar com ele. É muito legal quando a gente conhece as pessoas novas da série. Tipo, acho que é a segunda vez que eu falo com ele e toda vez ele foi muito legal. Então, sei lá, eu fico feliz. Enfim, estamos aqui na casa do Nonô já. Então, pra cá tem isso daqui e vamos falar com o Raul. E aí? E aí? E aí? Seguinte, não sei se você tá ligado, mas a Associação Bigode fez uma compra. Cadê seu bigode? Então, hoje eu não tô falando o nome da Associação Bigode, tô falando em nome do Lajota, mas eu só tô contando a novidade, tá ligado? Pra um amigo da Irmandade. Enfim, 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 enfim. Não, não é disfarça, é que é tipo, entendeu? Não sei explicar. Eu uso a skin que eu tô com vontade de usar no dia. É isso, é isso, é isso. É a roupinha que eu quero usar na hora. Não, mas é o seguinte, Charles. Não sei se tá ligado, mas o nome da Associação Bigode, a gente comprou 51% do parque de diversões de Top Craft. Então, aquele parque de diversões é metade e 1% meu. Aí, tipo, eu não vim aqui só pra contar isso, né? Eu vim aqui pra descobrir informações sobre o meu próprio parque, né? Tem que saber, né? É, você vai construir um brinquedo lá? Sim, vou construir um brinquedo lá, um brinquedo bem legal, cara. Você pode me contar sobre? Quero, quero. Cara, é aquele brinquedo que você vai com um amiguinho, aí fica um na prancha e o outro tem que acertar o alvo pra derrubar o amiguinho na água. É aquele que geralmente, tipo, nos parques de diversão, tipo, a gente pega uma bolinha de tênis, de beisebol e taca, e quando acertar o alvo, ele cai? É, seu amiguinho cai. Exatamente, cai na água. Só que, no caso, eu vou fazer meio que jogos mortais. Ele vai cair nos espinhos. Ô, louco, ô, louco! Quando você vai fazer ele? Acho que hoje é noite. Hoje é noite? Aqueles espinhos que tu usou pra matar o Itris e se me arrumar alguns deles, seria bom. Só isso, só. Não, não tem aqui, não. Preparado, viu, né? Mas é só isso, só porque ele é bem simplinho. Tá bom. Sabe a sua casa? Eu vou deixar um baú na frente da sua cama com alguns espinhos, beleza? Quanto você acha que tá bom? Ah, um pouquinho, né? Eu vou fazer três alvos. Um de cinco flechas, um de dez e um de quinze, sabe? Pra você ter variadição. E aí eu vou dar uns brindezinhos pra quem acertar o amiguinho, conseguir derrubar o amiguinho na água, vai ganhar uns brindezinhos que eu vou comprar com o deletinho. É maneiro, é maneiro. Mas você acha que, tipo, dez, sei lá, que a gente te dá, meio pack, um pack? Quanto você acha que eu devia arrumar pra você? Meio pack, meio pack dá. Meio pack dá? Então, beleza. E sua forma aqui, tá funcionando? Cara, funciona quando não tem ninguém perto de rio. Se você estiver pelo mundo ou perto de um rio, aí ela para de funcionar, ó. Agora tem bicho lá dentro, ó. Tem bicho? Eu vou matar, eu vou matar. Vou matar. Morre, morre. Ih, mas eles não tem nada, né? Não vai dropar nada. Você tem umas conchas? Dropou aquelas conchas de náudios lá? Você tem sobrando? Tem aí, tem aí. Você quer me fornecer oito ou não? Tem quantas aí? Tem oito? Tem doze. Ou você vai usar? Não, não vou usar não. Pode pegar. Depois eu farmo mais. Então, não, pera. Então, vamos ver o seguinte. Farmo as que você precisa, e quando sobrar eu pego, pode ser? Não, mas eu não vou usar não. Não mesmo? Então vou pegar, tá? Não, eu só ia ver se alguém quer. Realmente ia ver se alguém quer, pra pôr na loja, essas coisas. E quanto você quer o pagamento por ela? É dermandade, irmão. Ah, então, estamos em casa. É só pro NoFax não brigar comigo. É, o Nono é bravo. É vontade. É vontade forever. É verdade sempre. É verdade pra sempre, ó. Mas para ficar tranquilo, que o Nono não fica bravo comigo, não. Enfim, Hars, eu tô aqui dando uma olhada nas coisas do server. Falei com você que o Cask tá online. Agora eu vou lá construir a minha atração também. Então, ó, mais tarde nós falamos, beleza? Beleza, ainda hoje eu vou fazer meu brinquedo lá. Pode ficar furo. Ó, quero ver, hein? Quero ver. Tá com a roupa de obra, então faz as obras, hein? É verdade, mano. Enfim, é isso, mano. É nóis, falou? Falou. Pronto, falamos com o Hars. Ele precisa de mais estalactites. Vamos desenrolar aquilo e colocar no bom na frente da cama dele também. Só pra ajudar o Mano Hars a fazer o brinquedo dele. E daí a gente pode partir pro nosso. A parte boa é que ele arranjou essas conchas de náudio pra gente, que vai literalmente facilitar muito a nossa vida. Aqui, ó, nosso coração do mar. Bota ele no meio aqui, as conchas pra cá. E aqueduto. Boa, daí no futuro a gente mexe com ele melhor. Outra coisa que eu precisava, além dessas estalactites aqui que a gente vai ter que pegar mais, era achar o nosso único disco musical. Que a gente tinha o disco Cat, né? Não sei se vocês lembram, que a gente pegou lá no começo da série, o disco verde, no Baldi Dungeon. A Cherry havia mandado mensagem perguntando se alguém tinha. E eu falei que eu tenho, tipo, e por mais que seja o meu disco favorito, eu acho que ela vai fazer um uso melhor do que eu, porque eu não tô usando. Então, deixa eu deixar separado pra entregar pra ela quando ela ficar online. Vai ser um presente legal pra nossa amiga. Vou deixar aqui. Agora a gente vai no nosso amigo Elcor, que ele deixou a gente pegar um pouquinho de slacktite quando a gente precisasse. Nós temos 16, mas tem mais 16, né? Tá bom, tá. Estamos aqui no quarto do House. E pronto. Aqui, ó, avisei ele, House. Deixei no bolo do seu quarto. E tá aqui agora os espelhotemas pra ele. Já vai poder fazer o brinquedo dele em paz. Agora, eu só preciso arrumar as coisas pra fazer o meu. Então, vamos começar isso agora, porque eu quero fazer um brinquedo top hoje. Só que eu sei de comentar o fato que o Bruninho tava a ficar ali, eu dei um oi pra ele e começou a me bater. Eu falei, se tu me bater mais uma vez, eu vou te matar. Ele começou a entrar X1 comigo. E começou a tirar PVP comigo. Eu deixei ele com o coração, ele pulou na água e deslogou. Eu não devido nada, que ele tá na cara falando, não me mata. Não tá aqui, não. Ele deslogou bem aqui, com meio coração. Ai, ai, muito engraçado. Bom, é o seguinte, gente. Eu peguei a esquemática da construção lá, já na cópia do mapa que eu tenho. E agora a gente vai lá na área de loja, dos parques, pra gente só ver os blocos que a gente vai precisar ou não. Então, a gente começa a ir atrás pra desenvolver a nossa construção. Então, bora pro parque. Beleza? Acabei de pegar as materiais que a gente vai fazer na construção. E eu vou falar pra vocês aqui. 49 lã vermelha, 48 concreto preto, 36 cabeças de jogador, que são cabeças customizadas, 32 pedras luminosas, que é no cláusle glowstone, 32 tapete branco, escada de mão, que são seis, vela vermelha, quatro, barril, dois, cama vermelha, duas e um baú do Ender. Vamos começar pelo baú do Ender. Vamos fazer mais um baú do Ender, então. Ah, nós temos um olho do fim aqui. Tá, baú do fim pronto. Eu queria fazer mais uma shulker, na real, eu tenho como. O a puta com uma shulker minha, só que eu não sei se ele já devolveu. Deixa eu ver se ele tem uma shulker da toa. Por causa que eu lembro que vocês lembram que eu tinha, tipo, seis shulkers? Então, impressei pra ele no dia que a gente tava no Nether. Ah, ele tá cheio de shulker vazio aqui, vou pegar de volta a minha shulker. Tá, e só pra caso alguém não tenha entendido, literalmente, eu não roubei, essa shulker é minha, porque eu impressei pra ele em shulker box, só que eu não pedi de volta e como ele fez cirurgia e tal, só não quero ficar enchendo o saco dele pra ele entrar no jogo. Tá, baú do Ender. Agora, duas camas vermelhas. Eu tenho lã, tá bom, temos seis lãs vermelhas aqui, duas camas vermelhas, tá bom, dois barril, barris, né? Eu nem sei como que fala até hoje. Tá, vamos precisar fazer vela também. Pra fazer vela colorida, eu preciso de vela normal e corante, eu preciso de linha e favo de mel, né? Tá, tá, dezesseis favo de mel aqui, boa, faz tudo em vela aqui e tudo em vela vermelha, boa, foi, beleza, agora só precisa de seis escadas de mão, se marcar eu devo ter, tenho três, mas não sei se é suficiente não, seis escadas de mão, trinta e dois tapetes branco, tá, agora é trinta e duas glowstone, vamos lá buscar isso lá no Nether. Aqui, 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 boa, boa, pera, boa, tava cozido aqui na mão porque o Bruninho veio de graça de novo, só que ele desistiu de novo. Era quantas mesmo? Trinta e duas, já pegamos o suficiente, vamos embora. Bom, eu tava falando com o Delete aqui em Cal e tava vendo se eu podia encomendar umas cabeças com ele, porém, ele tá meio ocupado, ele não vai conseguir agora, porém, ele falou, vai lá, pega tua conta câmera e faz o bagulho das cabeças tu, porque eu não vou poder agora, como você pisar pra agora, tá de boa. Então, nós vamos fazer o esquema e arrumar as cabeças customizadas já já, porém, antes, a gente vai precisar de alguns outros itens pra fazer a nossa arena e eles são alguns itens que eu não sei se eu vou ter aqui, calma aí. melhor que não, deixa eu ver se o House tem. Uou, ele tem um monte, vou pegar sete, acho que já vai dar. Deixa eu ver aqui, eu preciso fazer basicamente quarenta e oito concreto preto. Caraca, deu certinho. Então, ótimo, vamos ter que transformar tudo isso aqui, então agora em bloco. E agora, basicamente, só falta uma única coisa pra mim, que é basicamente as cabeças customizadas. Então, já que eu quebrei meu spawn, a gente vai voltar lá pro spawn do servidor e vamos entrar com a minha outra conta pra pegar isso. O jeito mais fácil de fazer isso é indo pelo The Engine, então, bora, a gente pula aqui e vem pra cá. Ah, voltamos pra cá? Sério? Deixei minha cama aqui por enquanto, então. E bom, estamos aqui no spawn do servidor, eu loguei a minha outra conta do Minecraft, sim, eu tenho a conta original com o Nick e o Luiz, eu sei, é bem aleatório, mas eu tenho. E uma coisa que eu notei antes de começar a massacrar a minha outra conta aqui pra pegar essa cabeça, é que eu achei bem legal, eu nunca parei pra pensar sobre, mas achei muito legal o fato de eu ter conseguido convencer os meninos que estavam comigo no dia de fazer o spawn de fazer tudo roxo e com coração, tipo, é uma coisa que geralmente todo mundo ia recusar, conta aqui ó, tá com zero mortes e eu preciso de exatas 36 cabeças dessa cor, então bora começar. O meu arco mata numa só? E agora é meio que isso aqui, vou ficar derrotando eu mesmo aqui algumas vezes até conseguir o que eu preciso. Peraí, deixa eu aproveitar e aprender como é que faz pro arco matando uma só. eu seguro a força soltar na cabeça, matou, tá, tem, tá, agora vou fazer a mesma coisa só que sem ser na cabeça, vamos ver se vai matar numa só, porque se não matar eu já aprendi alguma coisa sobre o arco aqui, peito, matou também, tá, e no pé, acho que é só a questão do quanto tempo você vai puxar o arco pra ver se vai matar ou não, no pé não, mais uma vez só pra garantir, não, no pé também, é só a questão do tempo que você puxa o arco e também às vezes é a minha sorte também, às vezes não vai só, aí, falta uma só, vamos matar ela, vamos matar ela com a picareta aqui, se inscrevam no canal LGGJ, vamos lá, e, e, tem, se inscrevam no canal LGGJ, foi, temos 36 cabeças, pronto, agora depois da conta usa, me coloca lá no modo câmera de novo, e agora eu só preciso, deixa eu ver aqui, de 49 lã vermelha que a gente compra na loja do Foca e transformar esses cimentos em concreto, então, agora vai, bora, tadinha da ovelha, pintaram ovelha de terra, gente, pior que ficou legal pra cara, ué, tamparam até? pronto aqui ó, um diamante pelos 3 packs de lã, e, bom, eu ouvi por aí que o House fez uma betoneira em algum lugar do servidor que é só colocar os concretos e tirar, a questão é, onde fica? Ah, já que eu não sei, vou fazer normal mesmo, vai, e pronto, agora a gente finalmente pode vir no parque e mandar ver na nossa construção, e ó, o Vida tá fazendo a coisa aqui, vamos ver o que ele tá fazendo, boa noite Bruno, opa, boa noite, boa noite, o que você tá fazendo? cara, tô tentando dar uma reforma aqui, mano, não sei se você percebeu como é que você acha que tá ficando, cara, acho que tá ficando legal, hein, sabe o que você podia fazer também, que eu acho que isso é bom? Já, já que a gente vai usar o sistema de tickets em vez de pagar com diamante nos brinquedos, você podia fazer a conversão do pré-valor de tickets aqui, né? Pois é, isso daí eu tentei, eu não queria mexer porque foi o Delete que colocou, e aí eu queria pedir pra ele colocar, mas ele não colocou ainda não. Ah cara, eu acho que ele não vai ligar não, mas, então você acha que assim é melhor, então só vai, até por causa que ele precisa colocar mais cabeça que de restock, né, que a galera tava jogando bastante. Eu acho que eu mesmo vou trocar se ele demorar demais, véi. Ah, eu acho que você devia fazer. Enfim, mano, eu vou quebrar esses bagulhos aqui que eu vou fazer, vou fazer meu brinquedo agora, sabia? Ah, mano, eu quero ver, vai ficar da hora. Já vou até aproveitar, quebrar com toque suave aqui pra você poder reaproveitar as pedras que eu sei que você vai usar em outro lugar depois. Gente, eu vou chamar ele de Davi e sou patrolai, né? Vamos ver a reação dele se chama ele de Davi. Tô pegando as pedras aqui. É isso aí, Davi, boa. Que isso, JGL. Aí, você pega essa aqui também? Então, ó, eu vou construir, só que eu vou gravar com o modzinho ali de cima, então você vai aparecer também. Então faz essas coisas aí que você vai aparecer também. Enfim, já volto, mano. Gente, bora pra TEMLAPS, vai. E pronto, finalmente está pronto o nosso primeiro brinquedo do parque. Eu tô muito feliz, eu quero fazer vários, eu quero fazer vários. Mas esse é o primeiro. Vocês viram a TEMLAPS aí, uns peixes bugando a TEMLAPS aparecendo, mas olha que legal ficou o resultado. Virou uma arena de UFC, um tatame que se arrumava, mas é um ringue, é um ringue. Conta pra caramba. E bom, deixa eu mostrar pra vocês o livro que também é dos bagulho, né? Ficou mais ou menos assim. Arena top de PVP. Preço, dois tickets, regras, lutem como acharem melhor. Pode ser como ou sem itens e cada lutador decidirem entre si antes. Apostas. Caso forem apostar, apostem em tickets e ainda tem que pagar a taxa de dois tickets na casa. Bônus. Enfrente o boss lajota. Valor, duas barras de nederitas e se você ganhar, eu, eu pago um bloco de nederita pra pessoa. E uma boa sorte, é bom, né? Então caso você vai jogar, você vem cá, joga dois tickets aqui, futuramente vai ter um sistema que vai chupar os itens pra lá e se você for apostar, você coloca aqui, o teu amigo coloca aqui, cada um coloca um packzinho do negócio que você quiser apostar e quem ganhar vem e pega tudo. Daí aqui tem uma plaquinha e fala da entrada por aqui, daí você entra aqui, daí vamos supor, eu vou tirar x1 com vida. O vida vem aqui, marca spawn na cama, eu marco na outra, eu marco na mesma, tanto faz. Aqui eu posso guardar os meus itens caso eu não queira, tipo, quando eu morrer espalhar tudo ou tem até um acerto ao enderchat pra guardar meus itens ou colocar uma shulker box e guardar, vai de cada um como achar melhor. E daí pra entrar no ringue, entra ali, que isso? Mas o que é isso? Se quiser iluminar ali. Coloquei, já coloquei, já coloquei, tô louco. Seguinte vida, seguinte, ó, vamos fazer uma representação de x1, vem a cá, vem a cá. Você por acaso tem dois tickets aí? Ah, deixa eu pegar ali, peraí, peraí. Beleza, beleza, beleza. No caso a peso. Não pode não, não pode vir não. Não pode não, não pode não. Peraí, se eu pagava e vinha os tickets, você já tá funcionando o sistema? Eu acho que já, mano, foi o do Henrique que fez. Então, então vamos comprar o ticket, o dinheiro é nosso mesmo, o que vai mudar? Vamos comprar, vamos comprar. Comprei, meu filho. Ó, você falou com uma vozinha de, os tickets voltam no mesmo baú. Olha, bonitão. Cola aí, vida, cola aí, cola aí. Entendo. Então, basicamente, funciona de duas formas. Eu não te mostrei ainda, né? A gente pode só ir x1 normal ou pode apostar alguma coisa. Vamos supor que a gente vai apostar lã vermelha. Então, aposta meio pack, coloca aí meio pack, eu coloco meio pack. Aí, apostei. Quem ganhar, vai ganhar um pack de lã, beleza? E, bom, a taxa da casa, pra apostar mínima, é dois tickets. Basicamente um por pessoa, mas eu vou pagar os dois, pode ser? Então, com os seus itens que você tem aí ou quer nós dois sem armadura, sem nada? Vamos nós dois sem armadura, sem nada. Só comida? Eu não tenho comida. Toma aqui um pouquinho, toma. Eu dropei 13. Ah, valeu, valeu. Beleza. E olha aqui, agora você marca e spawn aqui, vem cá. Ih, tem fento. Calma aí, bota a armadura, bota a armadura. Vamos dormir, vamos dormir. Dorme, 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 dorme. Então, bom, qual dos lados você quer pra você? Ah, mano, eu quero esse lado aqui. Então, marca e spawn nessa cama, eu vou marcar nessa. E daí, pra ficar mais fácil, só pra não perder tudo, vai lá e guarda, tipo, todos os seus itens no seu baú. Ou se você quiser, você pode guardar no Ender Chat, vai de tudo, vai da forma que você achar melhor. Eu preciso guardar mesmo? Você sabe que eu não morro, né? É só uma representação, a gente não vai tirar x1 até a morte. E ó, o YouTube Pedrux passou ali também, tu viu? Ah, eu vi. Guardei aqui, tá tudo guardado. O Totem eu vou deixar no inventário, mas não vai mudar nada. E daí, após isso, a gente vem no ringue, tu vai ficar nessa ponta, eu fico na outra, ou vice-versa. E daí a gente faz a contagem. Vida, vida, você está pronto? Estou, eu estou com medo, mas eu estou pronto, mano. Ah lá, eu estou imortal. Vai, cada um fala o número, então vai. Três, quatorze, um, dois, treze, valendo, valendo. Ah, que isso, rapaz. Vem, vem, mostra que você é imortal. Vem, apanha, apanha, apanha. É o LJPVP, aqui ó. Que isso, é isso, é o LJPVP, 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 aí, só, eu, 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 mas parou, 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 Parado. Nós somos sócios, amigos de negócio, nós não brigamos, correto? Mas foi uma representação, mas o que você achou? Você percebeu aqui, ó, vida, não dá nem para escapar, ó, não dá. Verdade, né, dá a impressão que dá para fugir, mas não dá, véi. O bagulho é, submedida. Aliás, tem como você escapar ou você não tem como? Eu não peguei ela, eu deixei ela entrando no baú ali. Aí, passei. A pessoa só sai ganhando, morrendo. E daí, no caso, vamos fingir que, vamos fingir que você ganhou, daí você vem aqui e você pega o bagulho da posse para você. Caramba, véi, tô rico de lã vermelha. Caraca, teu maior sonho, né, vermelho igual redstone. Não, não quero mais não. Mas aí, senhor vida, o que que você achou do meu primeiro, da minha primeira atração aqui do parque, mano? O que você achou? Cara, pesada principalmente, véi, porque deu um ar diferenciado das outras construções, tá bem colorido, tá muito legal, e eu pagaria, hein, pra entrar, ganhar de todo mundo, já que eu não morro. Olha, já vou colocar na tegra que não vale você jogar, vou alterar o livro ali, porque realmente é injusto você ter contra alguém. Não, vai, cara, é o seguinte, mano, eu acho que esse é uma ideia muito boa ter feito esse brinquedo, porque primeiro, pelo fato dele ser simples e ter uma ideia legal, as pessoas podem vir aqui a qualquer momento brincar, e eu não podia cobrar ninguém se não tivesse feito nada. Agora que eu fiz, eu posso começar a cobrar as pessoas pra fazer os brinquedos dela, verdade, hein, verdade, por agora é isso, Vida, muito obrigado pela companhia, vou lá finalizar meu vídeo, beleza? Tamo junto. Beleza, valeu. Mas galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, comentem aí quem vocês querem que eu chame pro X1 aqui, no nosso novo parque do TopCraft, porém, vai ficar pra outro dia, então comenta aí que tem tempo ainda, deixa de gostei, se inscreve no canal, e espero que tenham gostado do vídeo, vejo vocês amanhã, e é isso, é nóis, falou, e opa!